E aí galera, beleza? Tenho certeza que sim, a vida é muito boa e sempre vai dar certo. Hoje nós fizemos uma indicação para a Prefeitura para que adira um programa do Governo Federal chamado TA Ativo, para crianças e adolescentes que têm autismo para o desenvolvimento destas. Também hoje fizemos uma indicação para a Prefeitura para que haja em Santa Bárbara do Oeste uma farmácia de manipulação, não só por conta da necessidade, mas também por conta dos custos que acaba ficando até 50% mais barato. Hoje também estive na cidade de Ourinhos, acompanhando a formatura daquela cidade trazendo ideias também para a nossa cidade, já que nós temos uma turma em formação e outra logo vai começar da Guarda Municipal. Mais guardas municipais na nossa cidade melhora também a nossa segurança. Essa foi a prestação de contas do dia 4º, 64º dia. Estamos juntos!